A-HUUUU! Quê é, cara? Não sei, mas assusta-me. UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Não me toques! Benjamin! Rasga-me essas janelas ridículas! Deita abaixo essas paredes de foguera! E isto é só o começo! Eu quero uma varanda para assinar à multidão que me adora Mais alta pra não ver o desprezo na minha cara! Consegues saboreá-lo, Benjamin? O doce paladar do poder Substancial, mas com um travo hortelã Olá, mundo! Sou a Marina del Rey Sou a nova Atachê Mas quero mais E não vou voltar atrás Ouviste, rapaz? Não vou voltar atrás Encomenda para a Mina del Rey Sim, para ficar só isso eu sei Eis a nova Marina del Rey Ela parece mais feliz Há quanto tempo é que ela foi nomeada? Sei lá, para aí há sete minutos A saudade A saudade A saudade A saudade A saudade Obrigado.